Oi gente, eu sou a Lê Oliveira, estou de volta com o programa repaginado que se chamava A Lê Oliveira com Vida, agora se chama A Lê com Vida. Estou aqui hoje para passar as tardes de sábado com vocês, muito entretenimento, muita moda, muita música, saúde, beleza, tudo de bom, só quero passar para vocês alegria. Quero vocês comigo sentada no meu sofá, convido vocês todas as tardes às 16 horas no meu canal do Youtube A Lê com Vida e na rede IPW, tá? Se inscrevam no nosso canal e vocês vão amar, muitas surpresas, muita coisa boa, muita coisa bacana. Eu sou apresentadora, administradora, designer de moda, empresária, consultora, tem muito mais. E de vez em quando ainda dou uma desfiladinha aqui de 20 da peste, mas enfim, faço todo tipo de trabalho na zona moda, consultoria, várias coisas. E o meu programa vai falar não só de moda, tá? Então a coisa que eu quero muito é falar sobre saúde, quero muito falar sobre atendimento, novos talentos, muita coisa bacana, tá? Então assim, cada semana vai ser uma coisa diferente, surpresa diferente, nada muito engessadinho, que eu não gosto, tá bom? Eu quero que vocês venham comigo se divertir, venham comigo nessa energia boa que eu vou passar pra vocês. E se inscrevam, participem, comentem, mandem pra mim também sugestões, o que é que vocês querem ver, desfiles de moda, né? Muita gente bonita desfilando, não podemos fazer um grande desfile, mas vamos fazer desfiles pequenos. Eu mesmo vou desfilar quando tiver ninguém, eu mesmo vou dar um antemodelo, ok? Então é isso, gente, eu espero que gostem. A Lei Convida está de volta, três anos depois, como a Lei Convida antes se chamava a Lei Oliveira Convida. Tem oito programas gravados ao vivo no YouTube, que eu fazia numa rede de TV em Salvador. E agora eu estou vindo para o meu canal e para a rede IPW, tá bom? Um beijo no coração, espero que gostem. E para não perder o costume, vou mostrar meu look do dia, meu look do programa. Hoje, um dos looks vai ser esse, esse conjunto maravilhoso da marca Desnude, que é uma marca que na Baia Lei Oliveira tem, ok? É um conjunto com cropped, com renda e crepe francês, maravilhoso. Tem uma fenda aqui, ó gente, olha essa fenda de lixo. Foca aqui nessa fenda, uma fenda bonita, discreta e nada vulgar. É um look que você vai para o casamento, você vai para uma formatura, você vai para uns 15 anos. É um look que você também pode colocar aí como um look despojado. Você pode pegar esse cropped, usar com calça jeans, com calça preta. Então assim, e da mesma forma a saia. Hoje em dia, a gente tem que aproveitar, né? Porque com essa pandemia, as coisas estão difíceis para todo mundo. Então você pense bem na hora de comprar os looks e veja o que posso usar, como posso usar, o que vou aproveitar. Entendeu? Então esse look você pode usar ele como chique, como despojado. Depende da proposta, ok? Gostaram do meu look hoje? Eu amei. E a modelagem, simplesmente perfeita, né? E para você ver melhor, eu vou dar uma desfiladinha aqui, olha. Para você ver também o vestido, o conjunto todo, né? Ver as costas, tá? É um cropped, tem essa fivela aqui, olha. Maravilhosa, tudo na renda. As costas, olha que perfeito. Olha que perfeito as costas. Essa saia aqui maravilhosa também, você pode colocar com outra blusa, fazer outro look. Então pode fazer várias combinações. E é isso, gente. Aqui na Ale, vocês vão ver looks maravilhosos. As últimas tendências, só top. Vou mostrar para vocês tudo de mais novo para vocês. Convido vocês todos os sábados para passar a tarde comigo no programa Ale Convida. No meu canal no YouTube, no canal da IPW. Se inscrevam lá. Vamos passar umas tardes maravilhosas. Todo sábado às 16 horas da tarde. O programa Ale Convida está de volta repaginado. Tenho certeza que vocês vão amar. Tchau, tchau. 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 Obrigada. Obrigada. Você é uma filha tão maravilhosa. Que linda flores. Linda, gente. Amei. Amei. Agradeço a Deus por ter ouvido também por ser maravilhosa. Não só ainda por fora, mas por eles também. Amei. É meu tesourinho. Que videoaneta linda. Eu vou mostrar muito pra vocês, tá? Não esquece. Não esquece não. Tá bom? Estou aqui de volta com o programa Lê com Vida. E hoje temos uma convidada muito especial. Esse programa é muito importante pra mim. Há três anos atrás eu fazia ele numa TV. E estou reestreando ele agora no meu canal no YouTube. E também na IPW, na rede IPW da TV Web. E repaginado como Lê com Vida. Tá? Semana do Dia das Mães, coincidentemente. Três anos depois, na mesma semana eu estou reestreando. E não poderia deixar de falar de outro assunto que não fosse de Dia das Mães, na verdade. Então é uma semana muito especial pra muita gente. Então vamos falar um pouquinho do Dia das Mães. Vamos entrevistar uma pessoa muito especial. Um profissional. Mãe. Mulher. E vamos conversar um pouquinho. Um bate-papo. Bem informal. Pra apresentar nosso canal. O nosso programa será semanalmente às 16 horas. Todos os sábados, como já falei. E a gente vai falar sobre maternidade. Sobre mãe. Sobre mulher. O mês de maio é um mês lindo. É o mês da mulher. É o mês das noivas. É o mês das mães. Então vamos falar bastante sobre maternidade. Doutora Bianca, gostaria de saber como foi sua experiência ser mãe em plena pandemia. O que é que se passou com você em todos os sentidos emocionalmente. Em todos os sentidos do trabalho, se você precisa fazer pra tentar proteger sua gestação, do parque. E eu sinto que muitas mães ficam muito atentas. Enquanto está na situação e principalmente na hora do parque. O medo de ser contaminada e tudo mais. Enfim. E falar das coisas boas também. Você está tudo tudo. Como é que está seu bebê hoje. Fala um pouquinho aí. Quando eu gravidei, não foi nada planejado. Então eu gravidei antes da pandemia. E aí quando a pandemia se instalou no Brasil, eu estava com 173, 4 meses. E aí a gente ficou no universo totalmente desconhecido. Principalmente no que concerne a gestação. E a ciência também, né? Sim. Mas ainda no contexto da gestação porque é uma população que precisa de estudos mais. mais delicados, mais direcionados. Então assim, sabia se era uma doença grave, né? Como afirmou isso, cada vez mais pior. Mas até hoje na gestação não se sabe muito. Você sabe que em grávidas, principalmente aquelas que têm comorbidades, tem uma apresentação pior. Graças a Deus eu não tenho nenhuma comorbidade. Porém, eu trabalho no meu setor da saúde. Então, de qualquer forma, eu era uma pessoa grávida ao gestante mais exposta. Exatamente. Né? Então, tanto eu quanto qualquer gestante mais como eu, né? Fiquei bastante aflita. O que poderia acontecer? Qual seria o futuro disso? Aham. E aí eu procurei meios através do meu ginecologista, de tentar modificar meu trabalho remoto. Eu abandonei todos os meus plantões e fiquei trabalhando meu trabalho fixo de forma remota para proteger meu ginecologista. E isso me deixou mais tranquila, porque eu estava mais guardadinho em casa. Porém, ainda mantendo as medidas de precaução e segurança, que ainda são mantidas até hoje. Até hoje. Não vai passar. Mas é uma função muito grande, porque, por exemplo, na Zika, quando houve aquela epidemia de Zika, só conseguiu se relacionar a microcefalia a Zika cerca de dois anos depois. Depois, é. Então, meu medo, além da infecção ativa naquele momento, meu medo era uma consequência depois, né? Sim, claro. Deixando claro que ainda mantenho as medidas de precaução. Eu estou vacinada, porque eu sou profissional de saúde. Mas isso não significa que eu esteja protegida 100% contra a infecção. E também eu tenho que manter também minhas precauções por todas as pessoas que moram na minha casa. Que eu, inclusive, minha bebê tem 9 meses e que ainda não está vacinada. Né? E antes tinha, assim, uma ideia que o Covid não era tão maléfico às crianças. E hoje já se pensa de forma diferente. Porque está se observando alguma síndrome. É uma síndrome que afeta múltiplos órgãos em crianças. Em crianças. Inclusive, já houve 4 mortes na Bahia. Na Bahia? Sim. Então, a gente tem que manter a oportunidade dos meninos de precaução e isolamento. Mas, de uma forma geral, minha gestação foi tranquila. É uma fase muito linda da mulher. A gente é mãe desde o momento em que a gente é gravida. Então, eu considero que esse é o meu segundo dia das mães. Que é meu bebê. Aham. E desde a defação, a maternidade significa entrega. Entrega total. Com certeza. Eu acho que é a definição mais específica, mais linda da maternidade. É a entrega. Perfeito. Por isso que é um amor incondicional. E depois, para você conciliar seu trabalho com a maternidade. A mãe de primeira viagem. E aí? Como foi essa volta a trabalho? Foi difícil? Eu não sei nem responder que eu tenho mais infrensível. Mas, assim... Como foi? Me conte essa experiência. É... É muito difícil. Muito difícil. É... Foi bastante difícil. Porque... Imagina. Não é fácil você deixar seu bebezinho em casa e ter que trabalhar. Mas, é... Minha profissão foi isso que eu escolhi na minha vida. E, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio muito grande que me ajuda com meu bebê. É. Minha hora com a avó. Os avós com a perna, né? É... É... Outra avó também. Muito flabona também. E outros familiares que acabam ajudando a rede de apoio também. Então, isso me fortalece e me permite trabalhar tranquila, porque eu sei que são pessoas de confiança. Estão cuidando da minha vida em casa, né? Estão cuidando da minha vida em casa, né? Mas, não deixa de ser difícil. Diversas vezes eu me peguei chocando no trabalho por ter deixado ela em casa. É, eu imagino você deixar seu bebê, mas assim, é como você falou, o seu trabalho, né, mas de certa forma é gratificante também saber que você também está cuidando de vidas de pessoas, né, então de alguma forma é seu trabalho também humanamente falando, que você se sente realizada porque você acredita que ama ou que paz, então isso de alguma forma preenche um pouco, né. Claro que vai preencher, e sei o quanto as vezes que eu ouvi você dizer, né, chorei muito de saudade. E é como uma vez eu já postei no meu Instagram, é sacrifício a mãe que deixa seu filho para ir trabalhar e também é sacrifício a mãe que deixa de trabalhar para cuidar do seu filho, porque as duas coisas são realizações na vida de uma pessoa que se complementam, né. E hoje, hoje, me conte aí, as façanhas de Bel, ela já está engateando, já, como é, como é, essa frase dele é muito gostosa. Ah, ela é muito esperta, hoje ela já começou a engatear, fala não, não, né, chama mamãe, papai, e todo dia é uma novidade, né, é um autoconhecimento, é uma descoberta dela, uma redescoberta minha, e eu me vejo renascer, cada dia que passa, como uma pessoa melhor, mais madura, mais tranquila, né, e é muito gostoso, já faz muito gostoso. E o que é ser mãe para você, depois? Você sempre foi uma maravilhona, né, e hoje, como mãe, como você se sente? O que é ser mãe para você? É, o que eu penso de ser mãe, é, a definição para mim, melhor, é entrega, entrega total. E... Feliz? Oi? Feliz? Feliz? Totalmente feliz. Teria mais quantos filhos? Ah, se tivesse mais. Ai, amor. Mas, assim, quando eu penso que Bela renasceu no dia do parto, eu penso que eu renasci. Junto com ela, né? Junto com ela. Uma nova mulher. Eu me transformei numa mulher, me transformei numa mãe, numa pessoa que faz o possível e o possível para ela. Eu sempre, com a mãe, 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 com a mãe. É, isso é uma coisa assim, que eu acho que não existe nada igual. É, a mãe, acho que dá vida para o filho, eu acredito. Eu não sei se todas, mas eu acredito que quase todas, na verdade. Então, é isso. É muito bom esse relato do Dr. Eliane. Falar das dificuldades de ser mãe durante a pandemia, ainda tem a dificuldade também de manter os cuidados e ainda estamos, infelizmente, na pandemia, mas com certeza essa vacina está chegando, isso tudo vai passar e aí a gente vai poder, vai correndo aí com Bela, viajando nos parquinhos e tudo mais sem ter tanta preocupação, não é verdade? Então, é isso. Doutora Bianca, mãe há uns vinte e quantos anos? Seis anos. Vinte e seis anos, pretende ter mais filhos, pretende, né? Pretende? Sim. Pretende. E ela quer deixar uma mensagem para vocês, aqui hoje, para todas as mamães do mundo. Ela quer deixar uma mensagem para vocês aqui, tá? Eu gostaria de parabenizar todas as mamães, as presentes e as ausentes. Me solidarizo nesse momento com todos os filhos que neste domingo perderam sua mamãe que ocorreu. Desejo muito conforto, muita paz, muita luz para vocês e para todas as mamães que eventualmente possam ter perdido seus filhos também, tá? De modo geral, parabenizo a todas as mães. Que Deus ilumine cada uma profundamente, dando muita saúde, paz e proteção. Amém. Amém, gente. Que mensagem linda. É um momento muito difícil, como ela falou. É um momento muito feliz para as mamães. É um momento triste para quem perdeu suas mamães. As mamães que perderam seus filhos por Covid, mas assim, eu peço que Deus dê força, dê muita luz para todas as pessoas. E que tenham fé e nunca percam as esperanças que isso vai passar. Isso vai passar. Fé em Deus, isso tudo vai passar. Um beijo no coração. Que Deus abençoe todas as mamães do mundo nesse momento. E as que estão, como ela falou, presentes e as que já se foram, nunca vão deixar de ser mãe. Nunca vão deixar de ser o amor de alguém. Nunca. Nunca. Mesmo ausente, fisicamente, ela será sempre a mãe de cada um de vocês. E eu também quero parabenizar todas as mamães do mundo. Eu amo ser mãe. Eu amo. Quem me conhece sabe que eu sou uma mãezona. Eu sou babona. Eu sou mãe protetora. Eu sou leoa. Eu sou doce. Eu sou mãe de todos os tipos. Mas, para for um filho, a gente tem que ser dessa forma. Tem que ser dura. Tem que ser veiga. Tem que ser verdadeira. E para todas as mamães do mundo, que eu sei que cada um passa com seus filhos. E nesse momento, eu quero deixar aqui a minha homenagem a todas as mamães guerreiras, batalhadoras, as mães, né, que são mães e pais, que criam seus filhos sozinhas, sem ajuda financeira, emocional. Eu te queria ajuda. Essas estão de parabéns. Eu tiro meu chapéu, tá bom? E nunca, nunca desistam dos seus sonhos. Lute. Lute para ser uma boa mãe. Lute para dar uma vida melhor ao seu filho. Vida melhor não significa ser uma vida melhor que sinceramente, mas ser uma mãe realizada, ver o seu filho bem, né? Bem na vida, em todos os sentidos. Não só financeiramente, mas estudando, trabalhando, sendo felizes, formando suas famílias. Eu acho que esse é o maior presente para a mamãe. É ver seu filho bem. Não existe nada igual. Nada a jupar. Então é isso, gente. Dia das mães. Muita alegria. E não poderia me deixar de falar que mamãe também tem que se cuidar. Mamãe tem que se arrumar. Mamãe também tem que entrar na moda, tá? Mamãe não tem que ficar só descabelada. Só cuidando do filho, não. Cuida do filho direitinho, mas dá para você se cuidar. Se arruma o homem, se ame. E vamos mostrar aqui também muito look lindo. Porque mamãe tem que andar linda. E aqui na Baia da Oliveira, em cada look, gente. Cada look lindo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vou vestir alguns. Vou botar umas mirinhadas aqui lindas. Usar uns modelos lindos para vestir, tá bom? E eu quero as mamães lindas nesse domingo. Mesmo que sejam na maior simplicidade do mundo. Contanto que ela esteja linda com elas mesmas. Linda por dentro, linda por fora. Não importa se a roupa é cara, se é barata, se é chique. Não importa. Mas que elas estejam lindas e se sintam lindas. Tá certo? Daqui a pouquinho tem muito look lindo aí para vocês. Tá, mamãe? Beijo. Meninas e flores. E é isso aí, gente. Próximo sábado tem mais. Sábado tem novo encontro às 16h, sábado que vem. Com mais convidados. Mais. Muita coisa bacana. Muitos convidados bacanas. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Até sábado. Espero vocês. Tchau. 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 Tchau, tchau.